Olá, chiquititos. Bem-vindos à Barcelona. Desculpem, malteiro. Só para dar um ar internacional, mas isto não me correu bem. Estamos em Barcelona, a convite da Hyundai. Hyundai disse, é pá, temos ali três carros para vocês conhecerem, não querem lá visitar. Pai, eu disse, sim senhora, que carros é que tem? Temos três SUVs. Olha, boa, três em um. Então viemos a Barcelona conhecer o novo Santa Fé, o novo Kona Diesel, e temos também ali ao fundo os novos Tucson. Portanto, vou-me olhar ali ao Diogo do Razão Automóvel, só para misturar com gente que sabe o que diz. Mas vamos ver o que está lá que ele são. Vamos embora. Vamos embarcar nesta viagem. Está tudo encantado. Vamos embora então. Vamos agora com a apresentação, muito rápida. Foi para aí cinco minutos a apresentação, e ficámos a conhecer aqui o novo Santa Fé, que o Diogo já está a conduzir brilhantemente, muito também por culpa das ajudas que ele tem ali. Ele também não conduz assim. É muito culpa aqui do Hyundai. Podes interagir se quiseres com a minha malta. A minha malta também te segue seguramente. Portanto, não seguem, sigam a Razão Automóvel. Tem, entre outras coisas, também canal do YouTube, que é aquilo que nos interessa aqui nesta plataforma em particular. Tem este tecido que o senhor disse, que era muito agradável ao toque. Que acho que é esta versão que ele estava a referir. Pronto, não é pele, mas é assim de tecido, diferente. O carro está com mais pele em todo o lado. Tem padrões giríssimos nas colunas, por exemplo. Tem, supostamente, mais quatro espaços de arrumação do que a versão anterior. Doze espaços de arrumação. Tem doze espaços de arrumação. A versão anterior só tinha oito. Portanto, temos aqui um aumento de 50%. Posto assim. Posto assim, faz todo sentido. Pronto. Temos que a versão 2.2 diesel, 200 cv, que deve ser basicamente o mesmo motor que já tínhamos no ainda atual Santa Fé. Há tantas. Sim. Tem sido revisto, não é? Claro, evidentemente. Sempre lá limar assim uma aresta ou outra. Temos esta versão com caixa automática de oito velocidades e temos um novíssimo sistema deles que se chama... Não decoraste também, não? A G-Trek. A G-Trek, exatamente. Quando estamos a lidar com um profissional, é toda outra louça. Que tem imensos modos de condução, tipo confort, sport, smart. Tem um modo de smart que se ajusta em tempo real e que simula os três modos de condução, eco, sport e confort. Em função da agressividade e das subidas e do input da sauda que a gente tiver. Portanto, temos aqui um carro tecnologicamente um bocadinho mais evoluído. Temos todas aquelas coisas tradicionais que nós conhecemos dos Hyundai, tipo os carregamentos por indução, os volantes aquecidos, os bancos aquecidos. Não sei se este tem bancos ventilados, não me parece. Ah, tem bancos ventilados também, sim, senhor. Portanto, tudo o que se... Exatamente, tudo o que... Vamos já aproveitar a favor, porque estão 30 graus. Não sei quanto é que estão. Muito bem, está a ver. 32. 32 graus. Pronto. Vamos só aqui, ao ponto. Paramos aqui um bocadinho numa estrada média. Tem pronto. Mas só para reconhecer aqui um bocadinho o Santa Fé por fora. Deixou de haver os dois Santa Fés que havia antigamente com os 7 pulgares e os 5 pulgares. Portanto, agora é o mesmo Santa Fé em que vocês podem escolher se querem ter 7 pulgares ou 5 pulgares. O Santa Fé está maior 7 centímetros. Não sei se isso é um valor interessante para vocês, mas significa que o carro é mais espaçoso. Portanto, temos mais espaço. O carro está mais bonito, eu acho. Bagageira também é maior. Temos mais 40 litros de bagageira. E temos aqui agora a terceira fila aqui guardada. Mas depois eu vou pôr a segunda fila em pé, que é para vos mostrar como é que funciona a parte da segunda fila, dar acesso à terceira fila. Quando vocês têm aqueles carros que têm em 7 lugares, o que acontece é que quando tiram a chapeleira daqui, depois não tem sítio para pôr. A Hyundai arranjou aqui este sítio. Eu vou ao pé daqui dos coisas, dos pneus falsos e dos sacos das compras. E temos aqui por baixo, fica mais... Eu acho engraçado estes detalhes. Pronto. Vou pôr a terceira fila em pé para explicar como é que... Está bem? Está ali a mala do Diogo, que me acabe. E agora, supostamente, eu não experimentei isto. Se vocês estão a acessir a isto em primeira mão, exclusivo, no Carline TV, supostamente há para aqui um botão que se carrega. É só daquela ave. Claro, sou uma besta, não é? Temos aqui um botão incrível. Ora bem, vou tirar aquilo para ali. Portanto, supostamente... Pronto, com um botão fazemos tudo. Carregamos num botão e chega-se para a frente e recline as costas. E agora temos acesso à terceira fila, que eu não vou entrar, porque são 30 graus e as calças estão macular e não consigo andar a fazer manobras de malabarismo. Está bem? Pronto. Temos cortina e tudo para a criançada. Seguam lá, se isto não é um carro. Carro de família, mesmo na verdadeira, à extensão da palavra. Aqui dentro, conduz-se muito bem. Gostei muito de conduzir os breves 15 minutos que o Diogo me deixou de conduzir. Pronto. Portanto, continua a Hyundai com um excelente produto a nível de handling e de feeling, que é aquilo também que o paizinho que leva a criançada até dentro do carro ainda quer desfrutar um bocadinho da condução. Dá para desfrutar, sim, senhor. Vou fazer aqui uma simulação de uma coisa que por acaso é engraçada, que é, este carro tem detecção aqui de passageiros no banco traseiro. Ah, grande coisa. Calma, que eu ainda não acabei. Pronto. O carro avisou que chegámos a um sítio e o paizinho vai sair do carro e ele diz Olha, cuidado, tens as pessoas no banco de trás. Mas se o paizinho ainda assim for daqueles que mandassem umas broas e bazar do carro agora, bazar do carro, paizinho, e pronto, vai a vida dele, não é? Tipo, tem tantas coisas para fazer e tranca o carro. Agora vai... Trancou o carro, o carro agora vai a pitar. Olha, vai lá a pitar. Isto é o carro que está a pitar a dizer Olha, paizinho, esquece-te da miúdagem dentro do carro. Bem, hidratação é fundamental nestes casos. Estamos agora no Tucson. Passam agora azulinho pela gente. Bem lindo. Oi! Mais outro cinzento. Olha para cá, a Renova tem-se em bastantes. Pois é. Reparem que a nível de materiais já está um bocadinho diferente daquele luxo que a gente experimentou no Santa Fé. Portanto, estamos aqui a falar, provavelmente, do SUV mais vendido da Hyundai. Sim. Corrige-me sempre, se o SUV é uma barbaridade. Está tudo certo. Pronto, está tudo certo. Porém, não, não há porém. Não, não. É só isso. Este carro é capaz de ser o carro com menos alterações que vamos ter aqui nesta apresentação. Porque tirando o K-O-N-A, que é só o motor diesel que a gente vai experimentar. O resto do carro é todo igual. O Santa Fé era um modelo totalmente novo. Este é um restyling. A nível de motores, de onde tem alterações, ou são basicamente os mesmos motores que podemos encontrar na gama. Tu que são um das três vai? Tem novos motores. Tem novos motores. Vais, cara. Quais é que são? Motores diesel, tens um motor de gasolina, uns com 116 cv, outros com 136 cv, que é o caso deste. E este é um novo 1.6. 1.6 diesel. E depois tem uns 185 cv também, quer gasolina, quer diesel, não é? Sim. Há 185 cv e vocês depois querem, podem escolher o que é que querem. Se querem poluir ou se querem ser petrolheads. Pô, depois dessa forma, basicamente é... Temos aqui um novo carro, que é um restyling. Portanto, é uma receita vencedora. Funciona bem para quem está a mudar, não é? Peraí que vem outro lançado. Olá, tio. E novas cores, novas jantes. Esta grelha aqui redesenhada. Motorizações. Também temos agora o Mile Hybrids, que tem aqui um... É só uma gasolina, não é? De 185 cv. E portanto, já temos aqui um carro com poucas alterações. Mas que continua a ser um SUV bastante agradável de conduzir nestas estradas chinoosas que temos aqui na Cataluña. Ué, 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 ué... Ué, 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 uó, ué, 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 ué... Doninha, já estavam aí bem. Mas eu estou aí bem. Mas eu estou concentrado a conduzir. Mas, rep de todos os segmentos de condições, mas estou o que? Estamos no K-O-N-A Diesel, no K-O-I, em português K-O-I, a motorização que faltava, diesel, que era aquela que toda a gente tinha pedido, não deviam comprar na minha opinião, porque da maneira que estão os carros diesel em Portugal, eu para mim era gasolina, mas pronto, vocês é que sabem, tem aquela cena, o diesel é mais barato, os carros gastam menos. Este carro, tenho a dizer, que é a versão de 115cv, há duas versões, 115 e 736cv, do mesmo bloco 1.6, este, que está aqui a ser literalmente explorado ao máximo nesta apresentação internacional por toda a imprensa jornalística europeia, está com uma média de 5.1 litros ao cheio. Exatamente. Não é mau? Pá, Diogo, brincas comigo? Não, não brincas comigo? 1.0 também não faz consumo. Mas, caralho, não acho que estes andamentos mais vivaços, caralho não fazia 5. Por um lado, este é um bocadinho mais barulhoso, não é? É, tem aquele... Pronto, temos tração dianteira, tração às 4, caixa manual de 6 e caixa dupla embreagem de 7. É as configurações que temos. Preços ainda não sabemos, mas seguramente, isto é malta já a perguntar no Messenger os preços para o carro. Dinamicamente, continua aquele carro, aquele segmento muito bom a curvar, continuo a gostar muito do Kawai, mesmo com este motor Zorro ali um bocadinho mais pesadão à frente, não se perdeu muito da dinâmica aqui do carro, eu acho. Diogo, pode interromper sempre que achares necessário. Tem aquela forcita de diesel, desde baixas, sai bem. E, por fora, pá, continua essencialmente o mesmo carro, mas eu vou-vos mostrar de qualquer maneira. Está bem? Vou mostrar carro. Continua tudo igual àquilo que vocês já conheciam do Kawai. Só que neste ambiente urbano onde a gente se perdeu, aqui em umas ruelas quaisquer, aproveitei para gravar este segmento, que acho que fica engraçado, porque há todo um contraste urbano a acontecer aqui, neste carro que é muito orientado para a selva urbana. Gostaram? Acho que ficou engraçado. Alterações? Zero. É só o mesmo motor e temos lá atrás uma pequena asa de tubarão onde é a antena. Eu gosto muito do Kawai, sou-vos honesto. E esta cor acho que funciona muito também. Está bem? Giro novo Santa Fe tem saídas de cabo verdadeiras. Quebra. Pronto. Este já foi aqui o final da conferência. Correu tudo bem. Temos muitas informações novas. A gama Hyundai, a nível de SUVs, está fortíssima. Recomenda-se. Eu agora vou aproveitar aqui este tempo chato que está aqui em Barcelona. Parecendo que não. Em Portugal está meio nublado e de chuva. Mas estes sacanas aqui da Catalunha, até nisto têm sorte. Bandidos. Um grande abraço para todos vós. Espero que tenham gostado desta pequena experiência em Barcelona. E agora vou comer. Tchau malta!